Yoichi Takahashi, o autor de Super Campeões, viu na jogadora Sawa Homare todas as qualidades do seu principal personagem, o capitão Tsubasa. Depois de várias entrevistas, Takahashi resolveu criar um mangá contando a história de Homare e criou a personagem Kaede Natsukawa, similar ao que ele fez em Pride. Takahashi entregou uma bandeira do Japão para a seleção feminina de futebol japonês com os desenhos de Tsubasa e Kaede, enquanto produziu o mangá. Mas a seleção foi campeã mundial antes mesmo do mangá sair e ainda usou o presente dele para comemorar o título mundial. Então o mangá virou uma novel para acompanhar o hype. Transcrição e Legendas Pedro Negri